Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Easy Nobre e você tá assistindo a mais um Cantinho do Quadrinho Que é uma série em que eu resenho aqui um quadrinho pra vocês E depois eu sorteio esse quadrinho pra um dos meus inscritos No último episódio eu falei de Superman Red Son Que saiu no Brasil como Superman entre a foice e o martelo Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, clica aqui ó E o episódio de hoje é sobre World War Hulk Que saiu no Brasil como Hulk contra o Mundo Como você pode ver a versão que eu vou resenhar aqui é o encadernado Que a Marvel lançou meses depois que a história saiu Diferente da maioria das revistinhas que eu tenho Hulk contra o Mundo foi uma das poucas que eu comprei as edições individuais Quando elas saíram, quando elas estavam sendo publicadas pela primeira vez Eu geralmente prefiro esperar que a história acabe Que a Marvel lance o encadernado E aí então eu compro o encadernado que eu acho melhor pra colecionar Fica mais bonito na estante e tudo Isso claro na época que eu ainda comprava bastante quadrinhos físicos Eu até compro quadrinhos físicos hoje em dia de vez em quando Mas eu prefiro ler quadrinhos hoje em dia no iPad Então qual que é a história de World War Hulk ou Hulk contra o Mundo Como você preferir O que acontece é o seguinte Existe no universo Marvel um grupo de super-heróis chamado os Illuminatis Os Illuminatis da Marvel são compostos pelo Homem de Ferro Black Bolt, o Doutor Estranho, Reed Richards, Namor e o Professor X Será que eu tô esquecendo de alguém? Não, acho que eu mencionei todos E neste momento da edição eu percebo que em vez de ficar tentando puxar de memória Eu podia muito bem ter pego a revista que eu tenho na minha prateleira Ver a capa e lembrar dos personagens Bom, pelo menos eu lembrei de todo mundo Então o que acontece Os Illuminatis decidem que o Hulk é muito perigoso pra ser mantido no planeta Terra Então eles enganam o Hulk, eles o mandam numa missão espacial qualquer Sendo que quando ele chega lá, depois que ele completa tal missão A nave foi programada pra o levar para um planeta desabitado A lógica deles é que o Hulk sempre alegou que queria ser deixado em paz Ele queria ficar sozinho longe de todo mundo Então agora eles finalmente vão dar a ele o que ele sempre quis O que acontece é que a nave acaba se perdendo e vai parar no planeta Saka Que é um planeta habitado e perigoso Onde o Hulk acaba vivendo em loucas aventuras O que acontece lá no planeta Saka Enquanto o Hulk tá por lá aprontando mil estripulias É a trama de Planet Hulk O Planeta Hulk, acredito que foi lançado assim no Brasil Mas isso aí é história pra outro episódio O que acaba acontecendo é que como o Namor avisou os Illuminatis Um dia o Hulk vai voltar pra Terra E ele vai tá puto pra caralho E ele vai tocar mó ponteiro E vai dar merda Capitão, isso aí vai dar merda Basicamente o que o Namor falou E é exatamente isso que acaba acontecendo Sem querer dar muitos spoilers sobre o Planeta Hulk Acontece uma coisa lá Que o Hulk fica puto pra caralho E ele acredita que foi culpa dos Illuminatis Eles planejaram que aquilo lá acontecesse E que não foi exatamente o caso Então o Hulk volta pra Terra Disposto a detonar com tudo E com essa trama o World War Hulk Acaba sendo basicamente uma história do Hulk Simplesmente detonando com todo mundo Com todo o panteão Marvel Sem muita dificuldade Ele chega no Black Boat E desce o cacete Chegou o Homem de Ferro E tomou um cacete também Vem a mulher Hulk Que é a propósito Prima do Bruce Banner E ele não alivia nem pra família Ela tomou um cacete também Aparece o Coisa do Quarto do Fantástico Também levou porrada E é todo mundo levando lenha Nesse quadrinho, mano Sobre a arte de World War Hulk Ela foi desenhada pelo John Romita Jr Que é um cara que eu pessoalmente não gosto muito Eu sempre ouço dos fãs do cara Que ele trabalha melhor Quando ele tá trabalhando numa série Que ele tem mais tempo pra produzir e tal Sempre me falam, por exemplo Que essa é uma amostra do John Romita Quando ele tá trabalhando bem E ainda assim eu não gosto muito daquele traço E World War Hulk Definitivamente não é o melhor trabalho dele E a birra que eu tenho contra o John Romita Já é das antigas Cara, eu simplesmente eu fico agoniado Quando pessoas na internet falam que gostam do traço dele Porque olha isso, cara Eu tenho aqui uma edição de capa dura Do Avengers Fear Itself Que saiu no Brasil como a essência do medo Isso aqui é como o Stuart Imonen Que é um dos desenhistas dessa série Desenha um robô com a suástica E agora isso aqui é como o John Romita Jr Desenha aquele mesmo robô Velho, que merda é essa? Parece um monte de caixa de papelão colada junto O cara não sabe desenhar uma suástica, porra São simplesmente traços em ângulos de 90 graus O cara não sabe desenhar isso, porra Vocês vão defender o cara ainda? Enfim A arte é um pouco tosquinha Porque é obra do John Romita Jr E a história não é essa coisa toda E não chegou a mudar tanto o status quo da Marvel na época Porque não tinha muito o que ser mudado O Hulk tava puto, voltou pra terra E tava detonando com todo mundo Eu pessoalmente sempre tive a opinião que toda a trama de planeta Hulk e Hulk contra o mundo Foi uma forma da Marvel de tirar o Hulk do planeta Terra Enquanto os eventos de guerra civil estavam acontecendo Porque eu penso que qualquer lado que o Hulk escolhesse Ia necessariamente ter que ganhar a guerra Então em vez de bolar uma desculpa pra como é que o lado do Hulk não ganharia instantaneamente a guerra Eles mandaram o cara pro espaço Pelo menos essa é a minha teoria pessoal Não faça a menor ideia se é por isso mesmo Então mesmo com a trama que não fez uma grande diferença no universo Marvel Mesmo com a arte do John Romita Jr Se você como eu é fã do Hulk Hulk contra o mundo é muito divertido Só pra você ver o Hulk descendo o cacete em toda a turma Marvel Cara, ele desce a porrada no Tony Stark, maluco Ele desce o cacete no Homem de Ferro E é isso aí, este é Hulk contra o mundo Uma história que foi mesmo só desculpa pra mostrar o Hulk dando porrada em todo mundo Uma arte que não é lá essas coisas todas Mas vale a pena pra ver o Hulk dando porrada em todo mundo Velho, o Hulk destrói a Torre dos Vingadores nesse quadrinho, mano O cara tá puto pra caralho Então é isso aí, pra concorrer a este quadrinho Basta você colocar um comentário aqui embaixo Eu vou escolher aleatoriamente um entre vocês E alguém vai levar esse encadernado E é isso aí, se você gostou desse vídeo como sempre clica no joinha Isso te leva um segundo e me ajuda pra caramba Tem vídeo aqui quase todo dia, então se inscreve aí E eu vou ficando por aqui Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho